Você já parou pra pensar que às vezes a dificuldade que você está vivendo é pra te despertar de alguma coisa? Como assim, Cris, me despertar de alguma coisa? É isso mesmo. Às vezes a dificuldade que você está passando hoje é para te aproximar de Deus. Porque infelizmente muitas pessoas, enquanto estão vivendo na bonança, enquanto estão com a vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades, se esquecem de Deus. E nós não podemos nos esquecer de Deus em momento algum. Quando nós acordamos, às vezes a primeira coisa a fazer é pegar o celular, olhar o WhatsApp e as redes sociais. Que tal mudarmos a nossa atitude? E ao abrirmos os olhos, a primeira coisa, por mais que seja por frações de segundos, seja elevar os nossos pensamentos ao Senhor e agradecer a Ele por mais uma oportunidade, por mais um dia. Pedir pra que Ele guarde os nossos passos, oriente o nosso caminho e nos livre de todo mal. Depois nós vamos para redes sociais, escovar os dentes, nos trocar, nos arrumar para mais um dia de caminhada. É isso mesmo, às vezes a dificuldade que você está passando é para te despertar, para te aproximar de Deus. Então hoje eu te peço mais uma vez, fale com o Senhor em pensamentos, entregue a sua vida a Ele, confie nele e tenha um comportamento abençoado, com o auxílio de Deus e do Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Todos os dias, ao meio-dia, uma palavra de fé e esperança para você. Deus te abençoe, tenha um bom dia.